Como é que está sendo mais um dia na semana de preparação para a Série D? Bastante cansativo. A gente está saindo daqui até escuro já, mandaram ligar até os refletores aí, mas se Deus quiser no final vai vir a recompensa. Muita ansiedade para a Estéia? Muita. Acho que dá um friozinho na barriga da gente poder estrear bem, depois poder vir jogar dentro da nossa torcida. Desde já, convocar o torcedor coral para nos prestigiar em todas as partidas na Série D. A gente tem muita alegria para dar para essa torcida ainda. Thiago, você e Kyrus, como é que funciona o posicionamento? A impressão que a gente tem é que ele fica como pivô e você cai nas duas laterais. Vai ser sempre assim, pelo que você observou do seu companheiro até agora? Acho que pelo Zé tem que ser, né? Acho que a intenção é essa, mas a gente tem que estar sempre revezando ali, porque nem sempre ele vai estar no meio. E eu vou estar na lateral, acho que vai ter jogadas que eu vou estar acabando centralizado e ele aberto. Acho que isso aí a gente tem que trabalhar bastante para chegar bem entrosado no primeiro jogo. Muita gente fala que o Paulista foi artilheiro, mérito dele, mas também mérito do Kyrus. Você, que começou muito bem o campeonato pernambucano, brigando pela artilharia, agora tem esse novo companheiro. Já conversou com ele? Pediu para ele dar uma de garçom algumas vezes na Série D, Thiago? Acho que o gol dele da estreia é o que serviu ele, né? Brinquei com ele que amistoso ele pode fazer, não tem problema nenhum, né? Mas que na Série D, ele opta para passar por mim que vai ser melhor. Thiago, a gente está vendo que está chegando muita gente, né? O Rodrigo Grau está praticamente recuperado. Sondagens sobre Dodô, Tulta, Kleber Pereira, Luizio Chulapa. Como é que você recebe a notícia dessa possível vinda de jogadores de renome? São excelentes jogadores, né? De nome, né? Mas é o que o Zé passa para a gente. Quem que está chegando agora tem que incorporar no intuito do grupo, né? De vencer. E eu acho que se vier para somar, vai ser bem-vindo. Você dormindo, como é que é o sonho? O ataque do Santa Cruz? Thiago Cunha aí? Olha, eu espero estar dentro desses 11, né? Aí o resto é com o Zé Teodoro. Espero que ele possa optar por mim e me dar minha vaga ali, se Deus quiser. Beleza.